Vá fazer frente! Vai, vai, vai devolar pra frente de um dia eu te amastei e daí eu te encontrei Então vim me satisfazes, então vim me satisfazes Vai, vai, vai devolar pra frente, vai, vai devolar pra trás Vai, 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 bola pra frente Vai, 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 bola pra trás Vai, 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 bola pra frente Vai, 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 rebola, rebola Eu fazendo o Tony Black, cara da mídia Chama-me bem, segue no punhão Diretamente do estudo, dando gravações Tchou! Paulo Milite E já zoei a nossa classe Eu vivo! Então vai, 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 ré, bola pra frente Vai, 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 bola pra trás Vai, 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 bola pra trás Se hoje eu te anteci, menina, eu te encontrei Então vi, me satisfaz, então vi, me satisfaz Vai, 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 bola pra frente Vai, 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 bola pra trás Vai, 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 bola pra frente Vai, 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 vai volando pra trás Quando eu te reencontrar Na nossa sala animais Quando eu te reencontrar Na nossa sala animais Vai, 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 vai volando pra frente Vai, 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 vai volando pra trás Vai, vai, vai volando pra frente Vai, vai, vai E é bom! Parceiro machino do CD Francelo C10 Parceiro Francelo C10 ali Em frente ao mercado produtor Chopa No mundo te rola o fio Chopa Valor de ti Alô, estrela Estrela e a vanapelada Para a jornada, a mulher Nós vamos dar um bebo Vamos dar essa pra viela Vai ser papapá Papá na tcheca dela Vai ser papapá Papá na tcheca dela E vai, vai, vai Penereca vem, vem Penereca vem, vai Penereca vem, vem Penereca vai, vai Penereca vai Na tcheca dela Vai, vai, penereca vem Chego aqui na favela Tá pronta pra ser comprada Comprei um sino de pesca E sinal de bala Agora toma Toma, toma Toma, toma Já dá agora Toma, toma Toma, toma Já dá agora Toma, toma Toma, toma Já dá agora Toma, toma Toma, toma Já dá Toma, toma Olha meu tia, tiazinho Já dá só Alô, Ícaro Vou na perna Chama aí Suégo no punho Não ouvi Várias mamãs Depois vai Se pra viela Vai ser papapá Papá na tcheca dela E vai ser papapá Papá na tcheca dela E vai, vai Penereca vem, vem Penereca vai E vai Na tcheca dela E vai, vai Penereca vem, vem Penereca vai E vai, penereca vem Na tcheca dela Chegou aqui na pambela Assim Eu comprei Um arsenal de pesca Um arsenal de balagona Toma, toma Toma, toma Já dá agora Toma, toma Toma, toma Já dá agora Toma, toma Toma, toma Já dá agora Toma, toma Toma, toma Toma Já dá Bom nome, 21 E doente, arenda E os paixão Pelo menor pressão Da edito, turismo Sem grupo de oral Chegou aqui na pambela Assim Eu comprei Um arsenal de pesca Um arsenal de balagona Toma, toma Toma, toma Toma Já dá agora Toma, toma Toma, toma Já dá agora Toma, toma Toma, toma Já dá agora Toma Tom Toma, toma 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 É a máquina ao vivo Diretamente do estúdio Mando gravações Arronça, arronça aí Vem novinha, vem novinha Que eu vou te ensinar Sai a nova dança que agora eu vou mostrar Gatinha vai na frente Parmanjo vai atrás Mexendo o corpo todo eu vou mostrar Como se faz Vem gatinha, vem gatinha que eu vou te ensinar Sai a nova dança que agora eu vou mostrar Gatinha vem na frente Parmanjo vem atrás Mostrando o corpo todo eu vou mostrar Como se faz Esfrega, esfrega, esfrega e vai nascendo até o chão Esfrega, esfrega, esfrega Balançando o popozão Esfrega, esfrega, esfrega Vem comigo e dançar Balançando, esfrega, quero vir gerar um pirão Esfrega, esfrega, esfrega E vai nascendo até o chão Esfrega, esfrega, esfrega Balançando o popozão Esfrega, esfrega, esfrega Vem comigo e dançar A dança do estrada Quero ver você quebrar Bora mano Pedro Mano, mano Pedro Manaus no estado do Amazonas Bata garoto Em nome de Lady Tuturismo e eu de um mix Isso é grupo que eu não vivo Vem gatinha, vem gatinha que eu vou te ensinar Sai a nova dança que agora eu vou mostrar Gatinha vem na frente Marmanjo vem atrás Enchendo o corpo todo eu vou mostrar como se faz Vem gatinha, vem gatinha que eu vou te ensinar Sai a nova dança que agora eu vou mostrar Gatinha vem na frente Marmanjo vem atrás Enchendo o corpo todo eu vou mostrar como se faz Estrega, esfrega, esfrega Em regra dancendo até o chão Estrega, esfrega, esfrega Balançando o popozão Estrega, esfrega, esfrega Vem menino, vem dançar A dança do esfrega Quero ver gerar pirar Estrega, esfrega, esfrega E vai nascendo até o chão Estrega, esfrega, esfrega Balançando o popozão Estrega, esfrega, esfrega Vem menino, vem dançar A dança do esfrega Quero ver você quebrar Vai! Comecei no seu João Poco, na zona do peixe, tá com a gente E segue o meu nome no Valor, me pediu A rocha, chancela, secas, é pra lua Ô, Valor, Rocha, Valor, Rocha, Valor, me pediu Se é a máquina patente do banalhão Grupo de Viva ao vivo Chegou, chegou, e vem balançar Chegou, chegou, quero ver você dançar Chegou, chegou, e vem balançar Chegou, chegou, quero ver você dançar Desce, desce, vem até o chão Amar por isso, meu Maranhão, balançar com a gente, você é a máquina ao vivo. Vem morir na rebola, morir na rebola e vai até o chão, morir na rebola, morir na rebola e eu quero ver. Morir na rebola, morir na rebola e vai até o chão, morir na rebola e eu quero ver. Chegou, chegou, e vem balançar, chegou, chegou, quero ver você lançar, chegou, chegou. Vem balançar, chegou, chegou, quero ver você lançar, desce, desce, vem até o chão, desce, desce, vem até o chão, desce, vem até o chão, eu quero ver. Desce, desce, vem até o chão, desce, desce, vem até o chão, desce, desce, vem até o chão, eu quero ver. Desce, desce, vem até o chão, vai descendo, vem até o chão, desce, desce, vem até o chão, eu quero ver. José Nascelas, vai montando pelo E. Bora, meu parceiro, saco, caia, lenha, na puruja do barilhão, a rocha. Bola 21 é a máquina ao vivo. Beleza, beleza, vamos arrochando o bolo 21. Bota a cor, o jozo é. Titi, titi do Maranhão. Mas hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim. Essa noite eu sonhei, pegando no baixo em mim. Hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim. Essa noite eu sonhei, pegando no guaspim. Vou pegar o guaspim, vou pegar o guaspim, vou pegar. Oh, mulher ruim, não faz assim. Vou pegar o guaspim, vou pegar o guaspim, vou pegar. Oh, mulher ruim, não faz assim. A mulher encabulou, ficou correndo de mim. Só porque passou a noite, não furei o guaspim. A mulher se zangou, ficou correndo de mim. Só porque passou a noite, não furei o guaspim. Vou pegar o guaspim, vou pegar o guaspim, vou pegar. Oh, mulher ruim, não faz assim. Vou pegar o guaspim, pegar o guaspim, vou pegar. Oh, mulher ruim, não faz assim. Alô, Luan. Alô, Rocha Guaspim, mulher. Meu patrão, meu senhor, espaço, o barulho, meu senhor, para garoto. Essa é a máquina do forró. Mas hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim. Essa noite eu sonhei, pegando no guaspim. Hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim. Essa noite eu sonhei, pegando no guaspim. Vou pegar o guaspim, vou pegar o guaspim, vou pegar. Oh, mulher ruim, não faz assim. Pegar o guaspim, pegar o guaspim. Vou pegar. Oh, mulher ruim, não faz assim. A mulher encabulou, ficou correndo de mim. Só porque passou a noite, não furei o guaspim. A mulher encabulou, ficou correndo de mim. Só porque passou a noite, não furei o guaspim. Vou pegar o guaspim, vou pegar o guaspim, vou pegar. Oh, mulher ruim, não faz assim. Vou pegar o guaspim, vou pegar. Vou pegar o guaspim, vou pegar. Oh, mulher ruim, não faz assim. Eu vou pegar o guaspim, vou pegar. Vou pegar o guaspim, vou pegar. Oh, mulher ruim, não faz assim. Vou pegar o guaspim, vou pegar. Vou pegar o guaspim, vou pegar. Oh, Josué, não faz assim. Alô, meu patrão. Alô, miúdo, meu peru. Revelação com a maquina do corpo. Segue o grupo. Pólo de 21. Ao vivo. Toca, toca, Josué. Alô, miúdo, meu patrão. Pariante, pumba, ala, encaixi. Vem no meu barulhão. E porrozinho, porrozinho. Vem dançando gostosinho. Porrozinho, porrozinho. Tô ligado até o fim. Porrozinho, porrozinho. Vem dançando, vem pra mim. Porrozinho, porrozinho. Tô ligado até o fim. Malapá, eu vou fazendo. Vou botando pra moeda. Vou girando, vou girando. Vou girando, eu quero ver. Vou moendo, vou moendo. Vou mostrando, eu quero ver. Agora em caixa, agora mexe. E moeda, eu quero ver. Porrozinho, porrozinho. Vem dançando, vem pra mim. Porrozinho, porrozinho. Tô ligado até o fim. Porrozinho, porrozinho. Porrozinho, porrozinho. Tô ligado até o fim. Tô ligado até o fim. Você é a máquina potente do Maranhão. Meu parceiro de Alvane, lá do Sambaíba. Pou voado Sambaíba. Toda a galera curtindo a máquina. Tô ligado até o fim. Porrozinho, porrozinho. Vem dançando, vem pra mim. Porrozinho, porrozinho. Tô ligado até o fim. Porrozinho, porrozinho. Vem dançando gostosinho. Porrozinho, porrozinho. Tô ligado até o fim. Eu tô ligado até o fim. Porrozinho, porrozinho. Vem dançando, vem pra mim. Porrozinho, porrozinho. Porrozinho, porrozinho. Tô ligado até o fim. Porrozinho, porrozinho. Vem dançando, vem pra mim. Porrozinho, toca Josué. Galera do Espaço Mário do Marcelo. Tchê, 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 tchê. Alô, Chiquita. Subestação tá com a gente. Se é a máquina potente do Maranhão. Tchê, 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 tchê. A novinha minha, quando eu estou. Tô falando de Zaninha e o rei. Tá estomando, dançando com a novinha. Onde ele chega, é sucesso garantido. O rei pega novinha e vai falar do meu ouvido. Onde ele chega, é sucesso garantido. Vem, pega novinha e vai falar do meu ouvido. Tu quer dançar novinha? Eu quero sim. Tu quer namorar no rei? Eu quero sim. Quer tomar um então? Eu quero sim. Tu tá querendo. Eu quero nem... A novinha tá querendo. Eu queroi. A novinha tá querendo. Eu queroi. Eu queroengei. E a minha banda estourou Tocando pisadinho e o rei tá estourado Dançando com a movinha E a minha banda estourou Tocando pisadinho e o rei tá estourado Dançando com a movinha Onde ele chega, sucesso garantido O rei vai dar no ouvido Vai dar no ouvido Onde ele chega, sucesso garantido Vem, pega no ouvido Vai falando no ouvido Tô quer dançar, o rei Eu quero sim Tô quer namorar, o rei Eu quero sim Quer tomar um abitu Quero sim Tu tá querendo, é a chibata do rei Chibata do rei A lovinha tá querendo É a chibata do rei Chibata do rei A lovinha tá querendo É a chibata do rei, chibata do rei, chibata do rei A norinha tá querendo é a chibata do rei, chibata do rei A norinha tá querendo é a chibata do rei Oelho Neto do que Marcelo é bonitinho, tem Óticas São Francisco É qualidade Óticas São Francisco tá com a gente Vamos nessa Chama na pega, né que segue o meu A chibata do rei, chibata do rei A norinha tá querendo é a chibata do rei A norinha tá querendo é a chibata do rei Ai, 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 que pariu Bom, bom, bom. 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 Vem e toma, vem e toma, vem e toma, devagarinho, 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 senta no lado do bairro. Devagarinho, 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 senta no lado do bairro. Paredão que é paredão, toca o meu lâmpadão. 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 Paredão que é paredão que é paredão, toca o meu lâmpadão. E eu não apiro Jumilhão, semana pra você Eu não apiro Jumilhão, semana pra você Eu não apiro Jumilhão, semana pra você Eu não apiro Ora, adeus Ora, adeus, mulher Sete dias e do marinha Chama aí, ó Fala o 21 século melhor, mulher E diz E essa maria bonitinha Chama os animais Com a taça de sainha Prova com papai E sainha bem curtinha Chama a atenção Chama a Samara Pra me entrar no meu cachorro Chama a Samara pra você E ela apiro Chama a Samara pra você E ela apiro Eu chame a Samara pra você E ela apiro Chame a Samara pra você E ela apiro Galera de Jumseque Freitas Meu parceiro Guilherme Alô, garoto Bora, para, mulher A gente acende o marinho na máquina Ao vivo Chegou no final de semana Vou com o porró e bacana Quero contigo dançar Vem colar do seu corpo inteiro Vou delirar dos seus beijos Ai que loucura que dá Chegou no final de semana Vou com o porró e bacana Quero contigo dançar Vou colar do seu corpo inteiro Vou delirar dos seus beijos Ai que loucura que dá Quero te dizer que estou Tô apaixonada sim Você conquistou meu coração Quero te dizer que estou Tô apaixonada sim Você conquistou meu coração Vem no balanço do som Vem comigo que é bom Amor, amor Vem no balanço do som Vem comigo que é bom Amor, amor Vem no balanço do som Vem comigo que é bom Amor, amor Vem no balanço do som Vem comigo que é bom Amor, amor Chegou meu final de semana Vou pro morró e bacana Quero contigo dançar Vou colar no seu corpo inteiro Vou derirar nos seus beijos Ai que loucura que tá Chegou meu final de semana Vou pro morró e bacana Quero contigo dançar Vou colar no seu corpo inteiro Vou derirar nos seus beijos Ai que loucura Quero te dizer que estou Tão apaixonado assim Você conquistou meu coração Quero te dizer que estou Tão apaixonado assim Você conquistou meu coração Vem no balanço do som Vem comigo que é bom Amor, amor Vem no balanço do som Vem comigo que é bom Amor, amor Vem no balanço do som Vem comigo que é bom Amor, amor Vem no balanço do som Vem comigo que é bom Amor, amor Vem no balanço do som Vem no balanço do som Vem dançar bem gostei Vem no balanço do som Vem no balanço do som Vem aprender a nova dança E swing nesse som A partir daqui Negócio aqui tá bom Swing é esse que ninguém Fica parado Bota a mão no joelhinho E começa a rebolar Vem aprender a nova dança E swing nesse som A partir daqui Negócio aqui tá bom Suindo é esse que ninguém fica parado Bota a mão no joelhinho e começa a dançar Balança o bumbum, balança o bumbum Balança o bumbum, balança esse bumbum Balança o bumbum, balança o bumbum Balança o bumbum, balança esse bumbum E vida sabe coxê Alô, 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 vicia, aquele abraço Vem aprender a nova dança e swing nesse som A batida que o negócio aqui tá bom Suindo é esse que ninguém fica parado Bota a mão no joelhinho e começa a rebolar Vem aprender a nova dança e swing nesse som A batida que o negócio aqui tá bom Suindo é esse que ninguém fica parado Bota a mão no joelhinho e começa a dançar Balança o bumbum, balança o bumbum Balança o bumbum, balança esse bumbum Balança o bumbum, balança o bumbum Balança o bumbum, balança esse bumbum Vem aprender a nova dança e swing nesse som A batida que o negócio aqui tá bom Suindo é esse que ninguém fica parado Bota a mão no joelhinho e começa a rebolar Vem aprender a nova dança e swing nesse som A batida que o negócio aqui tá bom Suindo é esse que ninguém fica parado Bota a mão no joelhinho e começa a dançar Balança o bumbum, balança o bumbum Balança o bumbum, balança esse bumbum Balança o bumbum, balança o bumbum Balança esse bumbum, balança o bumbum Balança o bumbum, balança o bumbum Vem que eu quero o seu amor, vem que eu quero o seu calor Amor, eu sinto falta de você Quero sentir seu corpo no meu corpo Remedindo de prazer, ai, 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 quero você Vem que eu quero o seu amor, vem que eu quero o seu calor Amor, eu sinto falta de você Quero sentir seu corpo no meu corpo Remedindo de prazer, ai, 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 quero você Quero ter você, aqui perto de mim Só você me faz feliz com o teu amor Quero ter você, aqui perto de mim Só você me faz feliz com o teu amor Vem balançar com o chamego e forró Vem balançar que aqui é o melhor Quero ver a poeira subir no chão Vem balançar com o chamego e forró Vem balançar que aqui é o melhor Quero ver a poeira subir no chão Vem que eu quero o seu amor, vem que eu quero o seu calor Amanhã eu sinto falta de você Quero sentir seu corpo no meu corpo Remedindo de prazer, ai, 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 quero você Vem que eu quero o seu amor, vem que eu quero o seu calor Vem que eu quero o seu calor Amanhã eu sinto falta de você Quero sentir seu corpo no meu corpo Remedindo de prazer, ai, 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 quero você Quero ter você, aqui perto de mim Só você me faz feliz com o teu amor Quero ter você, aqui perto de mim Só você me faz feliz com o teu amor Vem balançar com o chamego e forró Vem balançar que aqui é o melhor Quero ver a poeira subir no chão Vem balançar com o chamego e forró Vem balançar que aqui é o melhor Quero ver a poeira subir no chão Vem balançar com o chamego e forró Vem balançar que aqui é o melhor Quero ver a poeira subir no chão Vem balançar com o chamego e forró Vem balançar que aqui é o melhor Quero ver a poeira subir no chão Ei, tá com o roce bom Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um porcadão bem animado Música Música